Quero agradecer ao deputado Zé Silva, que está aqui na cidade de Iturama hoje, entregando a unidade de resgate para nós, aqui. Mais uma vez, deputado, não tem nem como agradecer ao senhor atendendo nossas demandas aqui, no nosso município de Iturama. Agora eu passo a palavra ao nosso amigo Chicão. Deputado, eu fico muito feliz de mais uma vez ter acompanhado o senhor desde de manhã aqui em Iturama. Fomos em Limeira, voltamos hoje. Há um ano atrás o senhor esteve aqui entregando equipamentos para a bombeira e agora trazer essa viatura de resgate, principalmente para o nosso Iturama. Então, deputado, conta sempre com a gente, o senhor tem sempre trabalhado para o Iturama e aqui está duas pessoas que defendem o senhor imensamente de todo o trabalho que o senhor tem feito para o Iturama e toda a nossa região. Muito obrigado, deputado. Amigo Chicão, amigo Vilmar, vocês veem que a chuva abençoada do Zé da Semente, do Moisés e do Sertão chega aqui e traz a prosperidade, graças a Deus. Hoje, além de entregar essa unidade especial de resgate para o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, também eu anunciei aqui mais um milhão e setecentos. Recurso para as entidades, um onde para levar o pessoal é para Uberaba de forma humanizada, é recurso para diversas áreas aqui, como a Telma, do Sol Nascente também, com a Havan, como a que eu já entreguei para a Pai. Então, felizmente, é chegar aqui, ter amigos e parceiros meais e guerreiros como o Vilmar e o Chicão e chegar à prosperidade. Aqui o recurso, o bem e a chuva para abençoar todos nós aqui de Iturama. Grande abraço. Grande abraço. A CIDADE NO BRASIL